Olá, boa noite, sejam bem-vindos, hoje vamos falar sobre um assunto de medo, e é sobre as pessoas que andam a voltar às campainhas e a pregar religiões que não sejam religiões, ou as religiões que não sejam homens. É um dado já, e a pessoa não saírem da religião, da religião deles, por exemplo, a religião Jeová, ou o Reino de Deus. Eu respeito as religiões, quais as religiões, sem que essas religiões, a vou dizer, me incentivam, me cheguem a ouvir as conversas outras, acho que em quais, ou bem, é negócio, não é. Já são pessoas, eu não atendo, eu não atendo, alguma vez atendi, mas achei uma grande seta, uma grande seta, e desde aí, não atendo, se for dois homens ou duas mulheres, se for dois homens ou duas mulheres, andam sempre juntos, e vão às ruas, neste caso, e na minha dona, às ruas onde há vivências, vão lá, ou com sempre a campainha. É muito raro ver essas pessoas, é muito raro ver essas pessoas, a cairem nos frentes. Eu acho chato, porque eu não tenho que ouvir, não tenho que ouvir, mas diz, a pregação, a pregação, a pregação, a pregar as pessoas, a pregar, as pessoas, a pregar, o que querem dizer às outras. Eu acho que as pessoas, as outras pessoas, se querem seguir as religiões, vão às igrejas, às igrejas, respeitadas das religiões. Isso é uma seta, eu digo, é uma seta, não, não, não acho, as pessoas andarem, a cantar, a cantar, a campainha, e fazerem pregar, ou darem sermões de religião. Eu não abro, há pessoas que abrem as portas, eu não abro as portas, acho, isso é uma, como é que eu vou dizer? É, mas isso é uma, uma coisa, e eu não entendo, não sou obrigada a ouvir, e muitas vezes, há pessoas, e, perdão, e ouvem, só por não terem, isso, só por não haver confusões, ouvem, mas depois dizem, Não, isto, claro, isto é, eu não, diz importância, eu não é uma cena, não é uma menina, ouvem, elas são limpas, mega limpa, o meu dito. Mas, eu digo, eu amo respeitar as religiões das pessoas, mas elas têm que respeitar a minha atitude, e a minha religião. Eu não sou obrigada a ouvir, mas a falar. Eu não sou um bocadinho delicada e puente. E muitas vezes, as fiscais às vezes fazem uma vozinha ao cérebro. Às religiões mais sensíveis. E a pessoa ouve e pensa em verdade. Há pessoas que pensam em verdade e vão em essas igrejas. E frequentam essas igrejas. E às vezes fazem coisas que nós achamos a mal. E é assim. Nós achamos a mal. Mas temos que respeitar os gostos das pessoas. A maneira de elas viverem. É um assunto muito delicado. Eu hoje lembrei-me de fazer este vídeo sobre este tema. As vezes falam de terrorismo. Falam da religião muçulmana. Eu acho que as pessoas têm que ver a religião muçulmana. A religião muçulmana. É uma religião. Tem a sua bíblia. E as pessoas têm que ver a bíblia. Mas. Sinceramente. Não vão seguir aquilo. Há risco. Acho eu. Muitas vezes. Há pessoas. Más. Que fazem. A lavagem. Ao cérebro. Ao cérebro. De pessoas mais fáceis. E essas pessoas. Estavam por entrar no mundo negro. No mundo horrível. De guerras. De horrorismo. E eles não sabem o que é bom. E o que é mau. É o assunto. Então. Eu tenho que ter unidade. Complicado. E o. E o. E o. O ache sobre este assunto. Comenta. Dá o like. E. E no. Acesse os meus vídeos. Obrigada. Tchau, tchau.